Corta aí, raspa tudo, depois cresce. Vai com o Facebook desse jeito aí. Vai aí, dá um like. Foi o seguinte, vou cortar na número 8, que é a maior que tem. Tá cortando. Vai cortar no meio. É, você falou que ia cortar no meio. De frente e pra trás. Ah, já que eu vou fazer, faz direito. Isso, passa dois, já não sei. Passa no meio, por favor. Vai, sempre foi meu sonho ver isso. Vai, Leandro. Vai, Leandro, passa no meio, só no meio. Senão devolve meu aluguel. Ele quer, ó, ele quer. Deixa eu fazer isso aqui só um momentinho. Adeus. Adeus. Maria do Carmo. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Minha, que número é essa? Não, é isso. Caiu meu cabelo tudo aqui. Olha aqui meu cabelo. Meu cabelo. Mais um pouco, cara, no meio. Mas tem que vir desse lado agora aqui. Não, vai no meio, deixa no meio de novo. Vai me dar um barulho novo? Eu não quero falar nada. Só corte. Ela vai chorar? Vai demorar pra crescer lá. Dois vezes. Olha, Leandro, o cabelo dele veio. Ele deu um topetinho, ó. Nossa, quanto cabelo. Olha aqui. Olha, Leandro, pode doar. Que bonito o cabelo dele, ó. Olha. É. Liso. Que bonito, olha aqui. Olha o cabelo. Não, tá ficando feio. Põe o Lucas, o cabelo. Meu amor, não faz sujeira. Amém. Já raspou tudo? Vem dos lados aí. Olha o cabelo dele, ele é bem brilho. É bom o cabelo dele? Vou desmolver o vídeo que vocês estão fazendo comigo aqui. Agora você corte e esquece. Olha aqui. Não, tá pronto, pode embora. Qual é a sensação? Não sei. Tá mais leve a cabeça? Deixa eu ver o espelho. Nossa, ele tá passando comigo, parecendo um Emelie, velho. Parecendo um cotonete. Você tá parecendo um Emelie? Vai. Não, mas foi melhor do que a experiência de tirar a barba. Nossa, meu nariz ficou muito grande agora. Olha. Nossa, mãe do céu. Olha o cabelo frango aqui. Olha, é quanto? Fica frio que ainda tem na cabeça. Não foi na dois. Foi na dois. Foi rapidinho. A Zéria ia ficar feia. O que eu tenho que fazer? Foi a patição do meu cabelo pra dormir. Eu acho que a sensação de música é boa, né? Vai ficar fresquinha. É. Mas o que ele caiu quando eu era pequeno aqui? Ele bateu na caixa de som, tocando. Ele foi tocando no show. Ele pulou, bateu na cabeça e foi pra no hospital. Quer dizer, continuou pulando, terminou o show. Aí enrolou. Quem tá enrolando a cabeça? Uma toalha? Uma toalha, não tinha tocando. E aí a hora que ele viu a toalha é só puro sangue. E depois ele vai pro hospital da ponta. Quanto? Você lembra? Olha aí, ficou vendo a marca ali antes. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Não, porque a cabeça dele é... É, não sei que você era o meu cabelo, cara. Como você tá fazendo com o cabelo? Eu tentei. Fica feio pra caralho. Tá muito feio, cara. Tá parecendo o... Como é que chama o cara do fio lá? Tá parecendo um cotonete. Olha, mamilo cotonete. Cotomilo. 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 Cotomilo agora. Novo apelido. Mas dá pra botar atrás. Não, até que a sua cabeça é certinha, né? Porque tem umas cabeças que é tudo... Mas aquilo lá tem um monte de falha, eu achei esse lado aqui, ó. Mas ficou bonito, não tá feio não. Não, não tá parecendo. Agora você fizer a barba bonitinho. Hoje tem. Tem a cabeça e tudo, hein? Tem a cabeça lisinha. Vai, ó. Tá parecendo isso. Não é parte dessas coisas, né? O senhor vai ver essas coisas, o que você tá fazendo, cara? Não, não. Só descreve assim, vai pra ver a do cara. Preparada. Você não vai acreditar que o seu filho fez. Ele falou que ele nunca fez isso. Não, eu raspei, mas eu raspei um pouco mais. Mas quando sua mãe, você era criança, sua mãe deixava a tigelinha? Ela fazia... Ela fazia... Ela fazia assim... Ele tinha cabelo comprido, ele era cabeludo. Ah, eu já vi uma foto, né? Que era mais ou menos aqui. Não, era aqui assim. Mais ou menos aqui? Não, meu cabelo é bonito. Eu ia levar umas três horas pra fazer isso que o Leandro tá fazendo. Porque eu ia ficar aí, eu posso, eu posso. Vou usar a máquina direito. Você fica com medo. Mas ela tá ficando de mais franco, né, Leandro? Tá, é. Eu não quero... Assim vai aparecer mais, eu acho, que os brancos. Kaliana, cala a boca! Não, eu quero ninguém vender. Não, cuidado. Tira a mão, ó lá. Ó. Vamos desligar o cabelo. Pega a tinta lá. Agora não tem graça mais. Por que você não desligiu o meu cabelo antes? Kaliana, fala pra você. Eu até a tinta. Não tem graça. Tinge aí, Rochelle, pra ver o que eu vi. Joguei fora, estragou. Eu não vou usar a mão nem, mãe. Não. Não precisa. Então, eu vou fazer até o pezinho. Só tem um cicatrizinho, um rodaminho bem ali, ó. É. Tá vendo? Só o resto é bem quebra, tá certinho, é. Não, eu vou fazer... A barba passou a três. A três ou a dois? Pode passar a dois. Se quiser, eu vou passar na parte... Não. 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 Deixa eu fazer. Ó, o cabeleireiro fez curso no YouTube. Mas, aqui, ó. Aqui não tá mais o cabelo do Pibi? Tá. Eu posso tirar. Nossa. Não. 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 Você que se ofereceu. Eu falei que ia fazer ele. Aí, eu quero fazer. Eu vou pegar uma pista brigada de carrinho. E esse cara aí? É. Esse cara aí não. É. Vai ter que pagar de novo. Vai ter que pagar de novo. Vou falar que não é você, né? Eu vou pegar esse caminhão. Eu vou pegar esse caminhão. Eu ainda pensando que vida injusta, né? Eu passando coisa pra percer o cabelo pra não raspar tudo. É verdade. É. Acho que ele vai querer que eu leve na palucação, viu? Você vai querer... Eu vou pegar uma mudinha ali, né? Não precisa. É. Ele escuta ali o pneu de coma, o pneu tenger. É. Meu amor, leva a paluca, sim. Mas, na verdade, ó lá. Você vai querer que eu separe os cabelinhos pra você, não. Vai tubulejo. Que que é isso? Nossa senhora. Olha o desenho que ele fez atrás. Uma rola. A hora que eu posso parar de gravar, meu amor já tá doendo. Não pode chorar, hein? Eu amo, né? Eu tô com a cresta. Mas eu tenho um aqui e um aqui. E um aqui. Não, nem passa a mão, né? Nossa, tá pericando inteirinho. Olha o que tá sobrado. O que? Ah. Não, eu falei, eu tenho um buraquinho. É, mas aqui tá menor que aqui. Aqui tá mais ralinho do que aqui. É, não é? Ah, eu degravidei. Eu sei. Eu sei. Vai. De 0 a 10. 2. Não é feio. Desse modo aqui parece caminhão. De perto tá feio. De longe parece que tá de perto. De perto. Por que você tem que passar a mão assim? Descário, seu cachorro não. Agora é isso. Antes você era um shih tzu. Agora você é um... Uma salsicha. É. Vou falar o que ela fala. Porque tá gravando. Você vai escutar tudo isso? É. Não, tá bom. Se for que tá bom, tá bom. Mas eu não sei, véi. Não, não dá pra ser mais nada, não. Já cortou tudo. Vai pôr cabelo de bota?